Evangelho de Marcos, capítulo 20, versículo 30, a Palavra de Deus diz assim, Salva-te a ti mesmo, descendo da luz. Vê comigo, Jesus, salva-te a ti mesmo, descendo da luz. Calada pela tua santa palavra, Amém. Venha ser revelada, venha focar a Deus nos nossos corações, venha mostrar a palavra que eu criei, venha trazer a palavra da tua mensagem, venha penetrar, venha cortar, venha transformar, venha operar, venha nosso íntimo e nosso coração. Eu criei e a tua vontade, em nome dos teus e dos teus, amém. Amém. E manda-se um pequeno prazo, deixa a pequena palavra, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Ela foi dita para Jesus, enquanto ele estava ali pendurado e humilhado naquela cruz. As pessoas estavam mostradas a ver ele como mestre no meio dos donos. As pessoas que já tinham visto ele, curavam os enfermos, recitavam os homens, que tinham visto ele, multiplicavam os pães, que tinham visto ele, transformavam a água em vinho. As pessoas que tinham visto ele, faziam aquela grande caída, as pessoas que tinham visto ele, que não era o leituroso, abriu o olho e se cegam o leiturado para ali. Aquela visão que te dão, tantas pessoas passavam e falavam, salva-te a você mesmo agora, desce da cruz, desce da terra da cruz. Assim, irmão e irmão, eu quero perguntar para vocês essa cruz, e se Jesus tivesse descrito da cruz, e se ele tivesse descrito daquela cruz, eu quero perguntar, se após ele não tinha poder para descrito da cruz? Tinha. Mas ele se lembrou, ele se lembrou, ele se lembrou, ele se lembrou, ele se lembrou lá daquele, e a criança se lembrou, dia após dia, dourou-me as formas. Jesus levou para a cruz um dia, prova a ele caiu para a cruz de terra, ele foi pendurar as mãos da manhã, ele foi respeitado, e amedificou, ao meu dia onde trevas, como explicando, das três horas da tarde, ele se lembrou com ele, e ele se lembrou, a sua vida de nós. Com seis horas, que me lhe dá a cruz, as mãos que ele falou, quando ele me levava as mãos. O que eu quero falar aqui nesta noite, irmão e irmão, é que a semelhança de Jesus Cristo, quando estava ali, foi crucificado, e eu me gostei muitas vezes, a sua 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 sua. Isso é que ele ia até a cruz. Lá que eu disse, eu estava aqui a cruz, por exemplo, quando o marido, eu falei a minha esposa, e falo com alguém, a pessoa lhe passa lá e ela não adora. O que é isso? É o inimigo? Falou o quê? É a cruz. É como talvez você tenha um problema no seu trabalho, com outras pessoas de criança. E aí a pessoa te provoca, que alguém tem que passar, que eu vou te fazer, a gente fazia aquilo. O que é isso? Está falando com você, é a cruz. Jesus falou que eu e irmãos devem levar essa cruz todos os dias, e levar a cruz e viver, irmãos, e assumir o cristianismo, a nossa fé, é o perdão, é o perdão nosso. Quem é crucificado, pastor? Imagina a crucificação. Pés pretos e mãos pretos. A pessoa crucificada, ela se diz assim, a mão está preta, os pés estão pretos. E muitas vezes, como eu e vocês, estamos na cruz, Deus disse no Senhor, e o Senhor. A crucificação também tem que ver com a sua história hoje, ao que nega o seu erro, ao seu erro, a sua carne, ao que te pere a sua carne. E muitas vezes, nós precisamos ser crucificados, crucificar o nosso erro, o nosso erro, o nosso fazer. E essa mensagem, eu quero falar rapidamente, não deixamos. a cruz. Porque é isso que o mundo fala, é isso que o mundo, o projeto de Deus é a cruz, é isso que o mundo fala, você fala a cruz. E hoje, três coisas, três coisas que eu talvez, fazem, nem te despeda a cruz. Não é o que Jesus enfrentou, para a mão dela mesmo. Mas a gente vai ver o que tem que ver com a sua carne, o que tem que ver com a sua carne. E a primeira coisa que muitas pessoas, desde da cruz, e que ninguém usa, é o que é que Deus. E eu te pergunto, aquele momento que Jesus tinha medo, e nós, houve um tempos, houve um tempos, Ele estava ali sozinho, havia um de um lado, e o outro, ninguém para acompanhar. e Jesus olhou para o céu, e disse, Deus meu, Deus meu, por que Deus vai falar com isso? E eu te pergunto, o medo bateu na porta da religião, havia trevas, e ele falou, Deus meu, Deus meu, por que Deus não parasse? Mas Jesus refundeu, em seu coração, um sentimento mais forte que medo, como um sentimento mais forte que medo, irmãos? Sabe qual? É o amor de Deus. A Bíblia diz, em 1ª, capítulo 4, versículo 8, que o perfeito amor, lança fora, tudo, sem medo. Aonde nem mesmo, se chegar ao amor, o medo tem que ir embora, porque o amor de Deus é maior, e o amor de Deus não tem que ir embora nem, por que Deus não tem que ir embora, mas o nosso mesmo, veio a lirar com Jesus. Jesus se sentiu, com a força, com a força, com a força. Mas ele se motivava mais forte que o amor da glória, e ele se motivava mais forte que o amor da glória, e ele se motivava mais forte que essa noite, não vai ter esse prédio para o Jesus. Porque o Deus em vida podia sair agora, só que veja esse cara com isso, pelo amor. Meu irmão, meu irmão, Jesus não morreu de tétano, ele não morreu de infecção generalizada, por causa de serenas, ele não morreu de infarto. Sabe o que Jesus morreu? Jesus morreu, que tanto a morrer. E por isso, o que Jesus morreu de tétano é o medo. Eu quero falar para você, meu inimigo, muitas vezes ele tinha desmontas, ele tinha desmontas, e você fala, o que Jesus morreu de tétano é o que Jesus morreu de tétano. Todas as pessoas que estão no vento, eles abandonam a sua cruz. É o que o medo, não, mas o amor de tétano é a sua vida mais forte, o medo de Jesus estar com você. É o que a gente está levando a cruz. A segunda coisa que faz a gente precisa a cruz, as pessoas descem, além do medo, é a raiva, a raiva e a raiva. E todas as irmãs, a raiva é seca. A pessoa não está com raiva, ela não pode pensar, ela faz o que o que o Senhor fez, vê que a raiva é seca. É o que eu lembro. Muitas pessoas que o creste é a cruz, ela fica com raiva, ele faz desfeira, ele faz loucura, ele chega, ele chega, o que é isso? Ele vai ser na cruz. E se você levar para a cruz, lá no outro romano, vai levar assim, para a cruz. Passou, né? Passou. Fala até amanhã, Passou. Já. Tem crente que fala assim, Passou-se muito bem. Uma crente, facilitar meu carro, é uma força. Então, irmão, vergonha, a lei não é isso. Para ser crente, eles não se transformam. Eu sou crente, deve ter até corrigida meu carro. Isso é bom. Jesus é meu, isso é bom. E a raiva aí, eu tenho que ser irmãos de Jesus. Eu fiz uma raiva, que eu mostro o mundo. A nariz. O que eu ia fazer, com um olhar, eu não penso que eu não olho, se eu olhar para ela, não? Um olhar de luz. Com uma olhada. O que eu ia fazer? Exterminar o mundo. Mas Jesus é que comemos o amor, o que é 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 a raiva. É o mundo desse livro que a humanidade está mais que isso. Se você passa a raiva, se alguém te provoca, ele fala bem, segue o perfeito. O mundo usa uma estratégia, provoca o vento para ver que ele descida a cruz. De repente, tem alguém no seu caminho que está fazendo o seu trabalho de ciência, também é o caminho que te provoca para ver que ele descida a cruz. Mas aí você vai dizer que louco é a limidade. O que é louco é a limidade? Uma paciência louca. Crente é loucante. A pessoa que não é loucante, ela tem um ânimo, o que é o tamanho disso? Aí vem o problema, quando ele acaba, quando crente, que tem inscrição, que tem um monte de habilidade. Então, não tem essa cruz, que é inscrição das interpretações. E o deixe aqui numa margadura de estudância. Jesus teve consciência, o monte de Deus teve consciência. Ele saiu do céu. Ele nasceu ao morredor. Trabalhar na capitania. Ficar 30 anos. Aguentar aqueles discípulos, três anos bem. Os discípulos. Depois de carregar com a cruz. Ficar ali, indurado, seis horas. Olha a paciência de Jesus. Esse é o Deus. Depois de fazer a cultura. Esperar o primeiro dia. Segundo dia. Ele sentiu. Aí quando Jesus falou, agora, cheio da vida. Ele sentiu a cultura. Com o que ele falou, ele caiu. Cheio que não tiveram tudo paciência. Ele vai estar com a cruz. Ele não tem isso. Eu falo pra você, irmão e irmão. A tua culpa é verdade. Não dá para elas. Porque? Tem que ser simples. Porque somente quem leva a cruz é que ganha residencial. Diz que ganha uma residencial com alguém. Fica necessita de seu lar, necessita de seus sonhos, necessita de sua vida. Amém. Cuidado com a ira. Ela se faz com os três anos. Na terceira coisa. É orgulho. Muitas vezes ele fica muito orgulho para fazer com uma pessoa esse caminho. Ele sabe. E eu pergunto aqui. Se Jesus, ele sendo Deus. Eu olhar para as pessoas, eu não mereço isso. Mas eu sou Deus do céu. Eu? Se o papai já disse, ele pensasse um pouquinho de orgulho só. Ele desesperava. Eu desesperava. Eu desesperava. Eu quero ser. E eu desesperava. Eu desesperava. Eu desesperava. E ele sentia orgulho. Oculto. O vaidade. Ele fica caído. Então, todo lugar a pessoa tem orgulho. ou as mãos podem levantar. Eu já te falo assim, eu não tenho certeza a Cristo, eu não tenho certeza a Cristo, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Eu não mereço isso, você merece isso? Diz o Senhor Deus. A nossa vida. Certamente eu aposto com Deus, quando Jesus está ensinando a emoção, eu vou morrer, eu vou ser despeitado, eu vou ser crucificado, vou ser pinturado em madeira, eu vou ter sedutivo, vou resistir. E Jesus, Senhor, não Senhor, tenha dor em Ti, tenha compaixão em Ti, que isso é que o mundo auto-medalhos, a partir de você, tem que dizer que você pode fazer? A rena está para trás, porque não cogenta as coisas que eles têm? Sim, morreram. Mostra de Tiago, manda alguém, você diz, a partir de você, você não merece estar, você tem, não merece essas coisas que você tem, não merece viver essa situação, e a pessoa começa a sentir o orgulho, e aquele orgulho que eles, é para nós ser desesperados, não deixe nada. Aconte a Deus, a rena para nós. Jesus, Senhor, 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 não sou como um pastor, sem poder, antes de ser santo, assumindo a palavra do Senhor. Jesus, Senhor, eu quero falar para você, que é o único que você tem passado, como um milhão na sua vida. a Deus, a Deus, o que milhado será? Se você tem sido milhado, Deus me promete a Deus. Porque se eu vi, eu não vi, assim, você está o seguinte, Deus responde a Deus. Quantas vezes acusam que eles têm uma ligação para nós. Um acusam que eles têm uma ligação para nós. Só a ligação para uma terra, se eles vão milhados. que eles têm uma ligação para nós. Mas é que eu sei qual é a minha consciência, eu vou chorar. Não vou cair na ira, não vou cair no orgulho, não vou cair no beijinho. E no caso mesmo, ele recebeu o amor. No caso da ira, a gente tem uma consciência. No caso do orgulho, ele recebeu o meu amor. E é o que que você dizia a ele? Isso. E agora ele está exaltado onde? A testa que ele não mostra o céu de hoje virar. O que eu quero falar para nós? que isso pode acusar a luz. Não tenha a luz. Segura a ele. Irmãs e irmãos e irmãos, o saco da pesada, e segura. Porque você não está sozinho, Jesus pagou-se. Ele levou a luz sozinho, mas agora ele levou a luz do seu saco. E a hora da sua vida, agora mexe seus olhos. Olá. Olá do senhor. Olá do senhor. Olá do senhor. Quantas vezes o pastor, o seu pai, que fala pra nós, semi-vos, e nós ouvi-vos. E quantas vezes o pai, nós estamos ao pai, eles vãoandonos pesados, passando em um bicho. Apesar dos pais, porus e p 상os. Quando vocêsbestamá-los, que compara o sofrimento que Jesus tem na cruz e hoje está a palavra para falar para nós, mas não descer a cruz, nós não vamos descer nós vamos levá-la a cruz dia após dia com Jesus e nós agradecemos Senhor, porque o Senhor suportou a cruz por nós e hoje nós podemos não conseguir carregar a cruz para nos ajudar dia seguinte o Senhor ajuda a nos levar as cruz para a vida do Senhor para a terra de agosto talvez está passando para a situação do infício de um mesmo reino armado contra ele, contra ele só que a palavra é feita só o amor de Deus, que Deus está fora todo o dia todo o dia de noite, Jesus sai agora, sai todo o dia talvez agora para a terra do Senhor, para que o problema caia passa uma raiva, uma situação de que lado, de que lado a ideia de a cruz nós pedimos a expressão nos delongalidade nos depaciente e Deus não nós vamos descer muito de que estamos e não descer a cruz hoje nós vamos nos primeiros que eu talvez nós nos relegramos de uma super humilhação e muitas vezes nós tentamos ser orgulhosos paidosos arrogantes algo que é tarde para nós não merecer ela não merece o sincrito nos depaciente para o sentimento para a humildade as coisas as pessoas as pessoas para a humildade não descer a cruz amém? 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 amém?